Namaskar! Espero que seja tudo bem com você, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu estive ausente há alguns meses, desde dezembro, que nós não preparamos nenhum vídeo, mas foi por uma boa causa, certo? E, antes de mais nada, eu quero agradecer muito aos novos inscritos no nosso canal aqui do Yoga Culture. Eu agradeço muito, o interesse de você é o que motiva a mantermos e tentarmos expandir ainda mais o que nós nos propomos a fazer neste canal. Aqui eu vou falar sobre um estudo que será disponibilizado para você aqui pelo link abaixo, card acima. E, neste link, você vai ter acesso ao material exclusivo, caso você queira conhecer mais sobre a ciência do Yoga, a ciência dos mantras e entender melhor como que os mantras podem ser aplicados de modo prático para a sua meditação e a sua transformação. É um estudo muito rápido, mas que não vai estar disponível aqui para todos, apenas para aqueles que têm interesse e que entrarem pelo link que estará aqui abaixo. Então, se você tem esse interesse, inscreva-se, aproveita essa oportunidade e reforça aqui o convite. Os mil inscritos neste canal, quando batemos os mil inscritos, nós fecharemos para uma participação exclusiva num estudo que estamos preparando para vocês, que vai tratar sobre três conceitos, três ferramentas que são do conhecimento, da ciência védica e do Yoga, que podem transformar a sua vida no nível físico, no nível energético e mental para uma transformação espiritual, tá bem? Então, aproveite, mantenha-se inscrito no nosso canal. Ao completarmos os mil inscritos, nós, então, ofereceremos exclusivamente para esses mil inscritos, esse estudo gratuito. Até breve. Namaskar.